E aí, pessoal? Letícia Pazeiro aqui da Contigo. E hoje a gente veio trazer várias notícias boas pra vocês, né? Nasceu a segunda filhinha de Matheus, da dupla com o Jorge. Veio ao mundo nessa quarta-feira, dia 23, e nós viemos contar todos os detalhes pra vocês. Se você quer saber, ficou curioso, tá interessado, então fica aqui com a gente pra saber tudinho o que rolou com o cantor, tá bom? É, galera, esse ano o mundo dos famosos tá super movimentado, né? Tá tendo muita mamãe de primeira viagem, irmãozinho vindo ao mundo e muito mais, e bom, agora é a vez de um pai que tá recebendo de braços abertos sua segunda filha. Flor, a filha caçula de Matheus, da dupla sertaneja com o Jorge, nasceu nessa quarta-feira, dia 23, e o cantor teve a vinda da segunda herdeira divulgada pelo jornalista Léo Dias. Flor é fruto do casamento de Matheus com Marcela Barra, com quem ele já teve o filho Dom, que tem um pouquinho mais de dois anos, e é uma fofura só, viu, inclusive. E bom, as suspeitas de que já era a hora da pequena nascer recomeçaram na última terça-feira, dia 22, quando a Marcela postou uma fotinho nos stories do seu perfil oficial do Instagram, com o barrigão, as malas prontas, e os seguintes dizeres, vem filhota. A expectativa e preocupação dos fãs era alta, mas a mamãe fez questão de publicar também nos stories uma foto de momentos depois, mostrando aos seus seguidores que tava tudo bem com ela, e com a pequena, e tudo mais. E é claro que Matheus não quis ficar fora dessa demonstração toda de amor, né? E no Instagram ele postou uma foto com o efeito preto e branco, segurando a flor, e na legenda ele escreveu assim, ó, fui o primeiro a ver esse sorriso, que noite. Obrigado, Marcela, você é uma mulher incrível, seja bem-vinda, flor. Nos comentários não foram só os fãs que deram parabéns à dupla, não, viu? Outros cantores, como Daniela Mercury e Fabiano Menotti, também deram as caras do perfil do sertanejo, E como já era esperado, a pequena encantou todo mundo, mas foi um clique publicado pelo Léo Dias, que chamou mesmo a atenção da galera. A flor apareceu no Instagram do colunista, todo enroladinho, em um cobertor amarelo. Gente, sério, olha que fofura, juro. Bom, e não foi só esse nascimento que deu o que falar, né? Ainda nessa quarta-feira, dia 23, a tão esperada filha de Tata Werneck, Rafael Witt, também chegou ao mundo. Depois que a humorista levantou várias suspeitas no seu Twitter sobre o possível nascimento da bebê, a mãe de primeira viagem finalmente confirmou a notícia no seu Instagram ao compartilhar uma série de cliques. Vamos dar uma olhadinha, ó. A primeira foto compartilhada pela Morena foi do momento do parto e ela comemorou muito na legenda, ela escreveu o seguinte, ó. Minha nenê nasceu. Tava com tanto medo que pensei em fugir do hospital durante a noite. Mas escalar prédios grávida é muito difícil, ainda mais pra quem já não escalava sem estar grávida. Super bem-humorada, como sempre, né? E por falar em bom humor, mais tarde a Tata aproveitou um momento super especial pra postar uma brincadeira com a pequena senhora Werneck Witt e um clique dos amigos e familiares vendo a filha do casal pelo vidro da maternidade. Vale lembrar por aqui, depois de tanto dar o que falar, né? O nome da herdeira da apresentadora do Lady Knight, de Rafael Witt, ainda não foi revelado, pelo menos até a gravação desse vídeo, né? E as opções são várias. Entre eles estão Clara Maria, Cora, Clara Julieta, Nina, Maria e vários. Enfim, qual que é o seu favorito? Façam suas apostas aqui nos comentários que a gente quer saber, tá bom? Bom, galera, a gente deseja saúde, felicidade pra todos esses bebês que estão vindo por aí. E a gente fica por aqui agora, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo também, combinado? Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura